Os agentes mais secretos que o mundo já viu, ou melhor, o mundo nem percebeu, são treinados para tudo. Até mesmo para testemunhar a luta entre um filhote de leão marinho e um tubarão branco. Quem será o vencedor? Do outro lado do mundo, a missão é bem mais tranquila para um de nossos agentes infiltrados. Um spa natural com macacos se esbaldando em uma água quentinha. Bichos Espiões, é natureza, é fantástico, é domingo, é depois o Faustão, você vai ver.